Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra você que é CLT e quer largar a CLT, quer viver no mercado logo ali e sempre manda pra mim, Marcelão, quais são as melhores paridades pra mim poder operar? Eu trabalho, eu tenho meus compromissos e como que eu posso conciliar o meu trabalho com o TREIT? E assim, primeiro que independente se você é CLT ou não, o Forex é um mercado que permite liberdade, entende? Por exemplo, eu vivo do mercado, eu sou um trader pro, a única coisa que eu faço na minha vida é operar, eu não faço mais nada na minha vida, eu opero, cuido da família, viajo, faço minhas coisinhas, mas geralmente eu sou um cara que não tem o mínimo de preocupação com nada, eu não sei nem quanto que eu parto de quando é de carro, quando é de carro, quando é de carro, quando é de carro, eu sei p*** nenhuma, entendeu? E assim, a única coisa que eu faço é literalmente operar, eu acordo e durmo pra operar. Então eu sou um cara que tem uma vida 100% dedicada ao TREIT, mais nada. Ah, Marcelo, o grupo FIMATE atrapalha operar? Não atrapalha operar, eu vim aqui uma vez a cada 15 dias. Se vocês perceberam, no meu vídeo do YouTube eu tô sempre com a mesma roupa, que fez vídeo, tudo no mesmo dia, entendeu? Então se tem uma coisa que não atrapalha, é o grupo FIMATE. Então eu sou um cara que me dedico 100% ao operacional. E mesmo tendo tanto tempo assim pro operacional, mesmo tendo toda essa estrutura, eu sou um cara que eu não preciso ficar na frente da tela o tempo todo. E aliás, a minha maior briga comigo mesmo é não ficar na frente da tela. Muitas semanas, na grande maioria delas, 99% das vezes, Cara, eu não lembro, eu não lembro, não lembro da última semana que eu operei, assim, por necessidade, quinta-feira ou quarta. Eu já operei porque eu quis, quarta, quinta, às vezes vocês me veem abrindo ordem de sexto e postando alguma coisinha, mas nem sempre. É, mas por necessidade faz muito tempo que eu não lembro. O que que eles dizem? Pô, não chegar com a meta batida ali na terça-feira. Mas eu sou viciado, eu gosto de operar. E muitas vezes a minha maior luta na semana é eu olhar pra ele e falar, Cara, Deus me deu uma pessoa maravilhosa. Ontem era domingo, é segunda-feira agora, 4h30, 5h da manhã. É isso mesmo, não tem mais nada pra fazer na semana. Peguei o que tinha que pegar, já fiz o meu. É isso mesmo. E essa é uma luta interna muito grande, entendeu? Porque baixar esse estado de adrenalina que você tem, pô, uma carga de dopamina muito grande ali, né? 300 mil, 400 mil, dá uma energia, né? Você fica animado, feliz. É uma sensação maravilhosa. E de repente você chegar e desliga esse botão, e sabendo que ainda tem até sexta-feira, sabe? Pô, tem quinta ainda, tem sexta, e eu tenho que desligar essa energia agora. Então eu não preciso tanto assim ficar na frente da tela. Gaste energia com o seu estudo, sacou? Gaste energia com o teu estudo, com as suas marcações, e depois que você aperta o botão, não tem mais nada que você fizer um trade. Apertou o botão, quem vai mandar é o Gade, deixa o gráfico andar, não há mais nada que você possa fazer, o seu stop já tá posicionado, o seu take também já tá posicionado, e as melhores operações são aquelas que você sai da frente do gráfico. Então imagina ali que o mercado abriu 19 horas no domingo. 19 horas o mercado abriu. Eu passo lá, vou estar no FireMate App ao vivo, então eu fico ali no FireMate App, dá 20 horas, faço o meu estudo lá junto com a galera. Ali no FireMate App mesmo, eu já faço as minhas marcações no SHAW. Eu tenho um pouquinho mais de comodidade porque eu tenho um robô FireMate. Identifiquei a região, instalei, o robô já era. É, mas vamos supor que eu não tenha o robô FireMate. Eu tenho que ficar por ali aguardando pra executar essa ordem. Eu sei que o mercado rompendo pra cima de 24,18 ali, por exemplo, fictício, 24,18 eu vou comprar. E vendido pra baixo do 24,15 eu vou vender. Então eu sei que fechamento de vela pra baixo do 24,15 eu vendo, e eu sei que 24,18 pra cima fechamento de vela eu compro. Se eu lidar muito bem com isso, eu não preciso mais nem ficar na frente da tela. O estudo tem que ser feito na frente do computador. O estudo tem que ser feito numa tela legal, uma tela ampla ali, pra você ter todo o campo de visão, entendeu? O estudo tem que ser feito no PC. Suas marcações tem que ser... As marcações sérias tem que ser feitas no PC. Mas você pode pegar o celular, marcar uma linha lá, a mesma marcação que tá no PC, você pegou o celular, colocou 24,18 eu vou comprar, do 24,15 ali pra baixo eu vou vender, e você tá, compra, você pode tá na sua cama, você pode tá fazendo o que você quiser, inclusive trabalhando. E aí é só apertar o botão. Se o seu trabalho permite que você, por exemplo, pegue o celular aqui, ah, tá rompendo assim na marcação que eu ia comprar, comprei, e acabou. Posicionou o stop, posicionou o take, acabou aqui, não há mais nada que você possa fazer, você levou 2, 3 minutos ali pra comprar ou vender, soltou o celular, que é a maior coisa que você faz, se você ficar na tela vai ficar fazendo cagada, se ficar ali, ai meu Deus do céu, não sei o que, vai fazer merda. Um exemplo disso, lá no Femite App eu posto uma entrada, muita gente fica postando lá na comunidade, ah, será que vai, será que não vai, será que não vai, tô lá calminho, tranquilinho, tô tomando suquinho. Às vezes faz até mal ler. Por quê? Porque se eu leio, vai que aquele negócio desperta uma ansiedade, não sei o que, não vai despertar, né? Porque eu sou muito firme nas minhas ideias, eu sou firme, eu confio na minha estratégia. Mas você que é iniciante, às vezes tá lendo, tá comprado, tá lendo uma galera falando, ah, as últimas 3 notícias como essa foi desfavorável ao dólar, aí chega na hora, pá, arrebenta, entendeu? Vai contrário. Então assim, executou a ordem, deixa rolar. E agora vamos falar de volatilidade. Então assim, primeira coisa é que você não precisa ficar na frente da tela. Você vai fazer o seu estudo e muitos dos controles da sua ordem, oposição de take, stop, ou até mesmo a hora de travar no zero a zero, você vai conseguir fazer pelo celular. Desde que você esteja visualmente confiante e conseguiu ver numa tela maior toda a amplitude ali do seu estudo, que aquele estudo realmente faça sentido. É difícil ter essa amplitude pelo celular ainda, entendeu? Por isso que eu não gosto de operar pelo celular. Eu só consigo operar legal mesmo, confortável da minha estação, que é lá do meu escritório, lá da minha casa, lá eu fico bem confortável. Quando eu viajo, por exemplo, eu tenho que operar de algum notebook, permite Apple, eu odeio o Apple. O computador da Apple eu detesto aquele negócio. E aí eu tenho que operar de algum notebook, entendeu? Pô, isso pra mim é terrível, eu odeio operar de notebook. Tô me adaptando às vezes, porque eu gosto de viajar às vezes, então eu tô me adaptando. Aí eu vou lá, faço a marcação no notebook, acompanho um pouquinho pelo celular e tal. Mas eu gosto de ir à minha estação. Então o que você tem que fazer? Procurar paridades com pequeno movimento, tipo ali canal de abertura, primeiro ciclo, reduzir essas ordens ao mínimo ali, duas, três ordens por semana pra poder bater a meta da semana. Se você for muito iniciante, duas ordens ali, uma ordem por semana. Definiu essas ordens ali, escolher paridades, por exemplo, como dólar, aí eu ficaria com chão SD de cara, AUDUSD, GBPUSD, um euro dólar, eu botaria aí por último. Hoje eu tô colocando um pouco mais por último de euro dólar, eu ficaria com GBPUSD, AUDUSD, por causa da volatilidade de movimento forte, um euro dólar, tá? Paridades do iene também, USDJPY, o euro JPY, AUDJPY, GBPJPY, paridades do iene também, movimentam bem, principalmente durante a noite ali, então vai ser possível você bater as suas metas com poucos movimentos. E paridades ali do dólar australiano, EURAUD, GBPAUD, e AUDJPY. Eu te dei um cardápio com muita comida, não precisa comer tudo, come pouquinho. Tá? Então eu ficaria com essas paridades aí. Faria o meu estudo 19 horas no domingo, e tentaria moldar a minha vida ali, pra poder acompanhar e não poder... Ordem não pode perder. Imagina, você tá lá, vai acontecer um momento ali, o cara deixou você na cara do gol, você foi lá e perdeu a oportunidade, você perdeu a chance, você não vai ter outra chance. Se você perder canal de abertura, primeiro ciclo, até o segundo, já foi a primeira oportunidade. Daqui a pouco, do segundo pro 53, já foi. Aí você vai entrar numa região que possivelmente você possa fazer cagada, entendeu? Eu diria assim, o estudo ali é o mais importante, né? Começa ali o mercado 19 horas, faz o estudo, entra naquele planejamento ali de aguardar a execução da ordem, ali tem toda uma atmosfera, entendeu? Eu já fico ali concentrado ali 5 horas, 6 horas, já fico em silêncio, trancado no quarto, já bota a musiquinha, fica ali só, já aguardando, entendeu? Faço o meu estudo, saio da live do app, saio do meu estudo ali, se eu não traçar o robô FireMate, porque às vezes eu tenho que dormir cedo, né? Aí eu traço o robô FireMate e já era. Quando eu fico na frente da tela ali, aguardo minha ordem, executo a minha ordem, posiciono o meu take, e acabou, pai. É uma ordem de cada vez, entendeu? Muitos de vocês querem ficar na frente da tela o tempo todo, e é por isso que vocês fazem cagada. No curso Formação FireMate, eu já começo ele basicamente falando sobre isso. Abre a ordem e sai da frente da tela. São as melhores ordens que você pode fazer. Porque o que vai levar o seu trade ao lucro, o que vai levar o seu trade ao take, não é o comportamento que você teve ali pós-trade aberto. Porque se o seu take tá na região X e o stop na Y, e você vai travar no 0x0, por exemplo, e na região A, depois que você aperta o botão, o que você pode fazer contra isso, entendeu? Não tem como fazer nada. E se você fizer, você vai atrapalhar o seu trade. Qualquer coisa que você mudar ali no meio do caminho, se vai ter notícia ou não vai, se vai acontecer isso ou não, você tá mudando a tua estratégia. A tua estratégia não é mais a mesma que você acabou de mudar, entendeu? Então eu acho que, se você é CLT, se você trabalha fora ou não, tente sempre ter a ideia de não ficar muito na frente da tela, entendeu? Não precisa, faça a sua ordem, executa e seja feliz. E por causa do estilo operacional que eu vejo hoje, empregando na frente, aí tem várias formas, tá gente? As mais lucrativas, na minha opinião, que eu tô rodado já, eu tô muito tempo aqui de desenvolver estratégias pra caramba, na minha opinião, as estratégias mais lucrativas são as estratégias que eu fico menos tempo à frente do gráfico. É incrível, as estratégias mais lucrativas são aquelas que menos dão trabalho. E as menos lucrativas são as que mais dão trabalho. Ficar na frente do gráfico o tempo todo é desgastante, mexe muito com a sociedade, com seus medos, e você vai fazer muita cagada ali, vai perder dinheiro, e desgastou, e perdeu uma saúde muito grande. E a ver, você só executa, confia na tua entrada, teoricamente aí vai estar as suas melhores ordens, entendeu? E o bom de não estar na frente da tela é que ali não vai estar o problema, o problema está na frente, entre a tela e a cadeira. É tu que é o problema, entendeu? Então esse problema a gente tem que resolver. Como é que a gente resolveu esse problema? É tirando esse problema e vai seguir tua vida. Então, gasta energia com isso tudo e sendo CLT você consegue operar também. Por isso que eu chamo, que eu falo que o mercado fora é democrático, porque qualquer pessoa literalmente pode operar. Hoje, por exemplo, com o estilo que eu levo e o tempo que o mercado exige de mim que eu fique na frente da tela, antigamente não. Mas hoje eu posso falar que qualquer pessoa consegue fazer o que eu faço. Ela trabalhando, ela tendo toda a vida virada para o trade ou não. Qualquer pessoa consegue fazer o que eu faço. Para chegar até aqui, talvez toda a estrutura que eu tenho e toda a dedicação foi muito importante, mas para fazer o que eu faço hoje qualquer pessoa consegue fazer. Inclusive quem trabalha. O seu trabalho não impede de fazer o que eu faço. Para esse estilo operacional não. Entenderam? Então vamos que vamos. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. e se inscreve no canal. E aí Se inscreva no canal.